Música Olha só meus amigos que acompanham nossos vídeos da TV Cultural Chico Museu Mais um vídeo com nosso amigo Luiz Xavier Estamos aqui em visita a casa, o seu prédio, o seu espaço, o seu AP A sua mansão, o seu tudo é aqui É onde está toda a testemunha da sua história, da sua vida No entanto, a gente já publicou vários vídeos daqui Ficou aquela dúvida assim, será que você não vai cair com a chuva, com o vento? E tem passado os ventos muito fortes, não é isso Luiz? Ah, tem passado os ventos muito fortes Eu olho aqui, chega faz e é torcido assim nesses pés de caatinga branco Eu fico lá na porta, olhando aqui para cima do morro Aqueles podários lá em cima do morro, chega para essa maré do mar Eles vão e baixam e voltam de novo e se abraçam e batem palmas com o outro Mas eles não caem, nem minha casa caiu até agora, graças a Deus Ou seja Bom dia, bom dia, e o irmão Salto está aí no morro hoje Pronto, e aqui ao lado você fez aqui um AP para as cabras? Estou ligando dessa mansão aqui, essa chaca Pronto Aqui ao lado do Antônio Domingo, ele já investiu um dinheiro, fez essa coberta de telha E fazemos aí o chiqueiro já E agora ele mandou um dinheiro, comprei as largas de pedra, as cabras já dormem aí Ah, certo Não deu tempo de eu limpar, mas Espalhar mais, né as pedras? Nós estamos dando um jeito aí São oito largas e eu quero fazer um calçamento para elas dormirem em cima de um lajeiro É, cabra só dá festa e dormir longe da terra Sempre eu dizia que esse tabuleiro limpo, sem ter nada, podia dar alguma coisa Infelizmente alguma coisa não vai dar, porque eu botei aqui um folha larga E só o cheiro mata os pés de feijão, matou os pés de feijão Mas ficou os pés de milho e os pés de abóbora estão Ou seja, você está fazendo aqui um teste de uma terra seca Que é mais ou menos assim, a gente julga que não dá nada E aí você começou a adubar, já começa a aparecer aí o milho Aqui é o Jun que você plantou aqui, é? É, aqui é o Jun Ah, que bom que você plantou Ele é de metade, tem uma parte que é minha e tem outra parte que é da Antônia Eu fiz o canteiro e não deu erro, eu plantei e logo apareceu aqueles fiozinhos Olha a paia como não está aí Exatamente, e aí poderá fazer muitas mudas para continuar plantando aqui Pois é, aí toda razão que se toda pessoa, toda bagana que está instruída no mato Estivesse, estrumando como está esse pé de abóbora, esse pé de melancia, esse pé de vidro Qualquer tabuleiro desse você tem boa colheita Um tabuleiro de, nossa, bem seco mesmo, mas aí está adubado com a palha da bagana E aí, está limpo, está dando certo Pois é, agora nós vamos olhar aqui para o lado da nossa casinha Muito nervoso No norte, só para o vento, só Eu fiz aqui uma costina deslutou Uma costina deslutou para atar o vento daqui Graças a Deus me deslutou Melhorou até parar o fogão a gás, para não apagar na hora do vento Sei Bem aqui tem uma janela de vidro, eu peguei duas peças de vidro que estavam jogadas Meu irmão fez o tabuleiro de madeira e botei Quando o vento sopra, joga água nessa vidraça aí que fica como o para-brisa de um carro Sei E você lá dentro? Eu lá dentro olhando para a plantação e o vento balançando lá na mata E calminho e tranquilo, né? Tranquilo, já fiz a dedo, não caiu nada Agora nós vamos entrar lá dentro para ver Porque aqui você construiu sozinho do zero mesmo, né? Você começou a enfiar as porquilhas Zero mesmo, só daqui de baixo, do primeiro quarto Que eu estou me ajudando Ah, que é a parte de pedreiro, enfim E aqui já tem um pé de almenda, um pé de manga já dando certo aqui Pois é, está dando certo O pé de almenda já está nas alturas que a vaca não pega mais o galho Você preparou para receber a luz elétrica, mas está difícil? É, até agora nada de luz elétrica Mas já tenho a minha bateria solar Que eu assisto rádio, ligo ela a terra Sei Aí tem esse jeito animado aqui Aí nós vamos olhar aqui primeiro Aqui é uma construção aqui Que eu estou fazendo aqui Outra parte disso São madeira, carnaúbas Que está sustentando essa parte de cá Tem toda uma estrutura aqui Engenhosidade Nosso amigo Luiz Xavier, o homem da roça Madeira com barro, barro com tijolo E forquilho de arueira Porém, algumas pessoas, como eu falei anteriormente Chico Museu, será se o vento não vai arrancar E ele está lá dentro Falei da sua nova Pois é, outro desenho que eu fiz na memória E já está saindo na prática É esse jeito de fazer uma área mais aqui Para o lado que o sol se põe Mas para fazer, para não cair Aí eu idealizei isso Vem primeiro essa furtiga Vem essa travessa do meio Aí vem esses pau feitos, cruzeta Aí amarrei o pé aqui embaixo com arame Desse lado e do outro lado Que é para ela não abrir E amarrei lá na cruzeta com outro arame Aí já amarrei essa onda de gato aqui Lá na ponta, lá em cima Que lá é para ir a travessa Que é para cobrir essa área E já está os barrotes Que é mamelheiro Para mim botar as tauba Espero que breve venha uma tauba Você está fazendo aqui um alpende no caso É um alpende A porta lá, o acesso por lá Para aumentar mais Porque minhas coisas velhas eu não jogo no mato Por causa das camisas velhas, a roupa velha Para mim é enxugar na hora do sol Aí tem mais espaço até para me enxugar As roupas velhas molhadas, as coisas E quem sabe até botar o fogãozinho mais para cá Para ficar mais escondido do vento Então isso aqui vai ter Lá da ponta desses pau para lá Vai ter uma travessa De lá vai ter o caibo Que vai lá na teia, lá no terceiro andar Sei, vamos já olhar Aí vai ficar bem gostoso Aqui é um apé de terceiro andar, né? É, terceiro andar Agora veja, você aprenda aí Primeiro, segundo É, em alguns lugares aqui Você vê a cruzeta Eu boto lá em cima assim E essa cruzeta aqui Ficou da terra O pé na terra Para fazer outra travessa lá em cima Quer dizer que a cruzeta Ficou de baixo para cima Sei Ela não ficou de travessa Entendi Então é bom decorar isso Se você quer ver aí Aí bota aqui um estreio no meio Qualquer travessinha que pode botar Bota um estreio no meio E aqui embaixo pode ser a área de botar de bicicleta Alguma coisa Dando espaço lá Que pode ser brevemente precisar para botar o arroz lá dentro do salão Ah, você vai prestar espaço para trazer o arroz para cá Aí já estou armando isso aí Ah sim Qual é a altura aqui do chão até lá o telhado lá Ao telhado lá A altura toda aqui lá do telhado 2,10 4,40 Aqui vai Desse lado aqui é 2,5 4,40 Vai 2,40 É 4,5 Vai 6,5 metros aqui do lado Do alto Do lado que baixa lá Vai dar 2,10 2,10 4,40 Vai dar 1,6 metros e 30 Do lado da baixeira Então é essa altura aí que tem lá Não, eu estou falando aqui Do chão Aqui Daqui Pronto Até lá no telhado Que já dá mais de 10 metros Não dá não? Dá não Que é 2,10 aqui Meu Deus Aqui é porque tem o alicerce Sim Mas contando aqui da cabeça do alicerce 2,10 10, 4,40 Com 2,5 Lá pra cima 4,40 6 6 6,90 Vou mostrar aqui É 6,90 de altura Aqui do lado Alto 6,90 6,90? É Vou mostrar mais de longe aqui Que na minha visão aqui Eu acho que está dando quase 10 metros de altura Não, é 3x2 6 40,5 metros Dá 90 Aí vai dar 6,90 Mas somando aqui Vai dar uns 7 metros Olha a altura aqui, gente Olha aqui Fica reta É 6,90 Que está dando do lado alto Aí 6,30 do lado mais baixo Do lado que tem a bica Que corre 6,6 Bom Tá certo Depois vamos agora entrar Mostrar por dentro A sua engeniosidade É Um terreno muito bom Que choveu, choveu Mas vai ser bem chutinho Aí tudo dá mais resistência Que as madeiras De cair Nunca vai cair Como é que esse esteio Vai cair preso aí De jouto na altura Exatamente E aqui a escada Já dizia Hit Meia-moite No meu quarto Ela vai subir As escadas Pois é Aqui é 8 metros De escada Para 2,10 Na altura Aí você sobe tranquilo E eles falam Tá, indo para o outro lado Não precisa olhar para o filho É Aí depois de confio E ele sobe Vamos lá Mais uma vez Estamos aqui A residência oficial Do nosso Aqui é a minha bateria solar Que eu carrego Não vou carregar agora Porque a gente Tem muito compromisso Mas É esse pequeno Painelzinho Que carrega a bateria Carrega o rádio Carrega a lanterna E eu assisto aí O mundo todo E resolve seus problemas De Básico 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 né Iluminação E informação Na verdade O que você está fazendo Aqui à esquerda O que você está fazendo Ali à esquerda É justamente O que você já tinha feito Aqui anteriormente Na frente É um puxado Um alpend É justamente isso Porque quando você faz Um primeiro teto De piso E deixando Porta para os quatro lados Para as quatro laterais A qualquer momento Você pode fazer Um puxadinho Para qualquer lado Ah entendi E se eu tivesse Uma condição financeira Sim Eu poderia circular Isso aqui De um alpend Todo de laje Aqui O circo Disso aqui Tudinho Aí ficava legal Você ir para um lado Para o outro Botar um quarto Para lá O outro para lá Ficava tudo legal Mas desse jeito Aqui eu já me sinto Confostável E bom para dormir Meio dia aqui Nesse apartamento Do meio É coisa legal demais Pronto Salva tanto assim E vamos aqui entrar A escada para o terceiro andar Muitas janelas Ah mostra aqui O seu alpend O acesso vai ser Por esta Porta aqui É por essa porta Quer dizer Que deixar a porta Já deixa Os ramal Para abrir Casa para onde quiser Aqui ó Pode se balançar Sim Bota umas talas Arrumadas O que está faltando aqui Aqui eu vou fazer Uma cruzeta Tem dois varões lá Bota uma assim E outra assim Aí a prega Um prega no meio Aí essa cruzeta A gente tira mais o balançado Sim Mas olha aí ó É O senhor engenheiro Da floresta Aí a travessa Vem bem aqui Daqui vai subir o caibo Lá para Para o lado Lá da E aí você que faz Sozinho Você ajuda de ninguém Você sobe Você desce Amarra É Eu vou botar o assoalho De madeira aqui Aí eu derramo a água Do camburão Que está lá embaixo Aí eu boto o camburão Embarcada aqui em cima Subo no camburão E boto a travessa E começa Mascuito Sei Bom isso aqui com certeza Vai melhorar mais E aqui na nossa cabeça É o terceiro andar Que se chama né É o terceiro andar Pronto E a pia veio para cá Pois é Quer subir lá em cima Vamos lá assim Vou mostrar aqui Tudo em detalhe Olha só Para meio dia Aqui uma rede Essa parte de isopor O que é para proteger O vento e sol É E a chuva Aqui o vento Vinha forte Do lado norte Aí invadia tudo Meio dia não dava De eu fazer o almoço Porque até apagava o fogo Ah entendi Por causa do gás Mas essa costina de isopor É bem rapidinho Você bota duas varinhas Um do lado do outro Aí vai botando as peças E vai amarrando Aí de repente Você está com essas costinas feitas Sei Aqui está o vitroso aqui Onde a água bate Ah certo E é vidro aqui Sim senhor Eu gosto de uma casa assim Nessa altura Com os vitrosos Ah certo Eu sei como é que é Você se sente bem Uma coisa bem gostosa Aí aqui outro geralzinho De botar outras coisas aqui por cima Pois é É uma forma de andar aí por cima Na hora que precisar Sei Pois é E a carne na uva é isso Você guardou ela dentro de casa Para não molhar É madeira para a vida toda Ah verdade Não pode botar carne na uva Para pegar chuva Ela tem que ser escondida Pronto Bem escondida dentro de casa É a mesma que atravessa aqui Que segura aqui o terceiro andar É Agora vamos subir lá em cima Senhoras e senhores Convido você Não saia do vídeo Não fique nervoso Você sabia que tem gente Fica nervoso nesse momento Pois é A gente aqui dentro Se você aí está nervoso Eu estou me achando muito gostoso É a melhor moradia que eu achei Pronto Olha só Adaptação aqui Da junção Da furquilha de baixo E a outra Botou em cima Pois é Aí esse caiba Amarra em cada Travessa Assim Cada caiba pegado Na travessa Pronto Aí amarrou tudo Sei Aí esses pedacinho De pau aqui Ajuda a segurar Para ela não balançar Também Sei Aí como se fosse um pau Com raiz As raiz Para não deixar balançar Nem para um lado Nem para o outro É Realmente está muito seguro Veja só meus amigos Se olha esse ouro Não saia do vídeo É como uma rasa de avião Pois é Vamos subindo aqui Muita coisa jogada aqui Mas é assim mesmo Pronto Você está fazendo esse novo Puxado para lá Para levar essas coisas Para lá Pois é São três andares Mas aí como são muitas coisas E cada dia trazendo mais coisa Vai ocupando O espaço Pronto Pois é Pode subir Sim É o que eu estou fazendo E aí não entendi Esse engancho Rudeado aqui Ah sim É porque Quando eu estava dormindo aqui Eu estava providenciando Para os morcegos Não chegarem perto de mim Ah entendi E depois do engancho Tem o mosquiteiro Porque às vezes Todo mundo não pode me morder Está aqui Você olha Tanto o vento que deu Tanto a chuva forte que deu Mas o piso está enxuto Sei Se tivesse Agora aqui Pingam as goteirinhas Porque o vento sopra bem aqui Ah sei Quando ele sopra aqui A água está lá Impossada Na correnteza do canal Aí o vento sopra E joga a água por aqui Mas até o macio de cimento Aqui dá de providenciar Para controlar Meter uns calços aqui Que ela vai conchegar E vai melhorar Sei Então a sua preocupação aqui É proteger a pele Do mocego É a pele E da moriçoca É Aqui é do mocego Ou seja E esse mosquiteiro aqui Põe o engancho primeiro Depois põe o mosquiteiro Depois deita na rede É Deita na rede Eu acho que os moscegos Devem ir embora com medo Porque quando você Vê É Eles ficam bem firmados É Aqui a cozinha embaixo E aqui está Meus amigos Agora Troca bem aqui Para ver lá embaixo A pontada que eu estou fazendo Aqui você vai olhar A altura que nós estamos aqui E o piso que vai ficar lá embaixo Naqueles pau lá E o piso lá no chão Lá mais embaixo E as pontas de pau Que é para vir a travessa Depois os caibos Vêm aqui Para pegar Dentro Para cima Aqui A pestana no caso É Então seguindo aí Já vai Gente alto Já vai Quase para uns oito metros De altura Vindo lá da terra Para cá para cima Sei É E o bonito que eu acho É como a que vê lá Os prédios lá da Manaus Dentro de uma mata Tão bonita E eu admiro E o jeito que eu fazer aqui E olhar essa mata Tão bonita Assim por cima A seu redor Como estivesse lá Não dá que esse prédio lá Sei Sei As montanhas aqui São suas vizinhas As montanhas É minha vizinha Tudo aí Uma floresta Mas quando vem a chuva Com vento forte Você fica no terceiro andar Ou no segundo Ou no primeiro Ou fica lá de fora Eu fico no segundo Sabe no segundo Às vezes tem a rede lá Para deitar Nossa A chuva ainda Eu fico deitar lá na rede Eu entro lavando alguma coisa Entendi É difícil ficar no terceiro Mas na hora da chuva mesmo Às vezes eu ficava aqui também Ah, certo Pois tá bom Acho que era mais ou menos isso Agora a gente vai seguir lá Na montanha Para Você vai ver no próximo vídeo Uma visita lá A montanha Tem melancia Tem milho Tem plantio Tem floresta E vamos descer Aqui fica tudo bagunçado Que é só chegando aqui Jogando as coisas E correndo para outro trabalho Sei É uma correria demais Que a gente faz E não dá tempo Para organizar nada Para poder dar conta Das roças Dos compromissos Pois é Agora a gente vai lá Na montanha Vamos lá Sai Lá para a montanha Olha Olha a cabra Subir Não deixe a cabra subir Sim senhor Pois muito obrigado Por assistir mais um vídeo Dizer que em breve Em breve Vai ser o vídeo Lá na montanha Um abraço a todos Se inscreva aqui Na TV Cultural Chico Museu Já vamos saindo Para a montanha Pronto Pronto